Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu trago pra vocês uma classe de Kastov 545, ela que cada vez mais está se destacando aí no Warzone 2 e principalmente nesse setup que não só tem um alcance e dano muito bons, mas um controle de recuo excelente podendo ser utilizada tranquilamente não só a média, mas também a longas distâncias. Então se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito boa de se utilizar. Como eu disse, a Kastov 545 tá cada vez mais surpreendendo muita gente, muito por conta não só do seu alcance e dano mas principalmente o seu controle de recuo que é excelente, a média de distâncias ela é extremamente precisa e dá pra utilizar ela tranquilamente até seus 60, 70 metros, então uma arma que tá valendo muito a pena e consequentemente vai substituir bastante ARs aí, principalmente a Lethman 556 que tomou bastante nerf agora recentemente. Então a Kastov 545 com certeza é uma arma que vale a pena ser testada. Então bora começar aí com a boca, que a gente vai tá utilizando aí a Rabinger D20 que não só vai silenciar seus tiros, mas também vai auxiliar na velocidade de projéteis, no alcance de dano e na suavização de recuo, auxiliando não só a média, mas principalmente a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes, focados aí na suavização de recuo e velocidade de projéteis sendo a velocidade de projéteis aqui próximo a 0.65, então 0.65 aqui na velocidade de projéteis e a suavização de recuo próximo a 0.86, então 0.86 aqui na suavização de recuo. Esses são os ajustes da Rabinger D20. Agora na parte do cano, a gente vai tá utilizando o cano IG K30 406mm que não só vai auxiliar no controle de recuo, mas principalmente na velocidade de projéteis, no alcance de dano e na precisão tiro livre. Obviamente que a precisão tiro livre é só um bônus, o que importa aqui pra gente é o controle de recuo, a velocidade de projéteis e o alcance de dano adicionais. Então esses são os seguintes ajustes, focados aí na firmeza no recuo e no alcance de dano sendo o alcance de dano aqui no máximo, então 0.40 no alcance de dano e a firmeza no recuo próximo a 0.19, então 0.19 aqui na firmeza no recuo. Esses são os ajustes do cano IG K30 406mm. Agora na parte do acoplamento, a gente vai tá utilizando a F-Tech Reaper 56 que não só vai auxiliar na estabilidade ao mirar parado, mas também na precisão tiro livre e principalmente a estabilidade de recuo, ajudando não só no controle de recuo no geral mas principalmente o famoso Iron Swake, aquele balanço da mira, auxiliando aí a precisão a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes, focados aí na estabilidade de recuo e velocidade de movimento ao mirar sendo a velocidade de movimento ao mirar aqui próximo a 0.08, então 0.08 aqui na estabilidade de movimento ao mirar e a estabilidade de recuo no máximo, então 0.80 na estabilidade de recuo. Esses são os ajustes da F-Tech Reaper 56. Agora na parte do carregador, eu vou tá utilizando o carregador de 60 projéteis pra deixar ele o mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla trios e quartetos. Então no carregador, o carregador de 60 projéteis. E por último e muito importante aí a lente, que eu vou tá utilizando a mira OP-V4 mas como eu sempre digo aqui, lente é muito de gosto, você pode tá optando por qualquer um da sua preferência. Mas no meu caso, eu vou tá utilizando a mira OP-V4 com os seguintes ajustes focados aí na velocidade pra apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aqui no máximo então 1.65 na posição longe e velocidade pra apontar a mira também no máximo então 3 na velocidade pra apontar a mira. Esses são os ajustes da mira OP-V4. Então como eu disse, é uma arma que tá muito boa de se utilizar, ela me surpreendeu bastante e a cada season que passa, parece que ela tá ficando cada vez melhor. Como eu disse, não só tem um controle de reprim muito bom, mas um dano também bem bacana então dá pra utilizar ela tranquilamente até a longas distâncias e ela é praticamente uma nova Lethman 556, digamos assim, né? A Lethman foi nerfada, então essa arma tá se destacando bastante então se você já curte a Kastov 545, testa essa classe que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito boa de se utilizar. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Ué, tinha um cara ali, tinha? Mas essa tem munição explosiva. Tinha um cara que foi pra lá, esse cara deve ter descido, né? É, essa tem munição explosiva. Explosive rounds. Fala aí, Martins, de boa, mano? Como é que você tá, velho? Mano, o cara tá aí embaixo ou tá aqui? Não, tá aí embaixo. A neblina tá sumindo. Cuidado com os inimigos. A neblina tá sumindo. Ele matou o cara ali? Ixi, acho que matou, hein? Fala aí, Newk, de boa, mano? Cara, eu vi no Twitter lá, mano. Eu vi que vai ter um Vondel de noite aí, né? Uns bagulho meio doido. Devo comprar o MW2? Então, Dino. Cara, é complicado, mano. É porque daqui a pouco já vai ter a pré-venda do novo COD, né? Então, é complicado, cara. Não sei. Eu acho que COD, mano... É porque COD você tem que comprar sempre no lançamento, sabe? Quando for comprar. Eu sei que é caro, mas... É porque se você... Assim, vai, você compra agora. Aí vai passar um tempinho e já vai lançar o novo COD, sabe? Então, meio que você já vai estar atrasado. Vai ter que comprar outro. Então, assim, se eu fosse você, eu esperaria o próximo COD já, mano. Pra comprar ele já no lançamento. Junto uma grana aí... E compro um novo COD, mano. Então, Nicolas, imagina, cara. Vondel de noite. Deve ser uma maravilha, né? Esse solo já é assim. Imagina de noite com névoa. Ah, filho, aí acabou mesmo. Aí a gente tá na roça. É, então, chefe. Eu acho também muito nada a ver esse bagulho. Imagina esse aqui de noite. Imagina esse bagulho de noite com névoa. Ah, sério, velho. Sério, mano. Ah, sem sobe o bagulho. Nem sobe. Não, imagina, cara. Vondel de noite com a neblina. Meu amigo do céu. Aí, acabou tudo, mano. Nossa, tô tomando mira até de... Das costas, mano. Peraí, aqui lá é um cara. Tá entendendo é nada. Só tô indo. Nossa, eu só quero ver, mano. De noite com o neblina, velho. O negócio vai ser diferente. Onde tem cara agora, hein? Seria bom comprar vant naquela compra ali, mas... Sei lá. Eu acho que tem... Deve ter cara olhando. Cara, não é que tanto. Vant na estação. É, é complicado, velho. Qual a sua arma favorita? Cara, eu acho que atualmente... É a... Cronin e essa ISO aqui, mano. Pô, ninja. Valeu pro membro level 1000, mano. Que isso, gigantesca, velho. Terminando aqui, eu já passo o ADM aqui pra você. E, pô, amanhã é só colar que nós joga junto, hein. Pô, tamo junto demais, ninja. É nóis, pô. É, acho que não tem mais ninguém pra cá. Caiu o cara pra lá. Não, é... É... Sei lá, Nicolas. Não sei o que passa na cabeça dos caras, não, mano. Eu sei que é... Que é meio bizarro isso. O cara tá aqui dentro. Nossa, matei. Cagado, velho. Tem um cara bem aqui embaixo, né. Pô, valeu, ninja. Tamo junto, cara. Pô, tamo junto demais, velho. Cara, eu gosto da M4 também, viu, cara. A M4 é da hora também. Só que é porque a Cronin tem mais dano, né, mano. Então, no geralzão, assim, eu gosto mais da Cronin. Da TAC-V também. Principalmente hoje em dia, né. Depois do nerf aí que teve aí. Maravilha. Entender não é mais nada. O cara voltou pra lá. Oxi. Tá aqui. Já que ele já tá com o smoke, eu vou aproveitar pra vazar. Vou pra outras tretas. Nossa, aqui tá cheio de gente, velho. Ai, cadê o cara? Tem um cara pra cá, não tem? Bande inimigo ativo. Tá na parte de baixo. Só e o Messi, velho. Olha o Leonel jogando. Fechou, Davi. Eu vou, mano, eu vou. Aqui na próxima eu vou ver se eu testo há tempos. Aí eu... Eu testo também ela. Mas eu queria primeiro gravar o videozinho da Kastov aqui, mano. Aí depois a gente... Puxa uma F-Techzinha. O cara pra lá, mas... Não dá pra ver. Helicóptero. É, não vai dar. Oxi. Será que tem outro cara subindo aqui? Sei lá. Tinha mais treta pra cá, né? Mas... O cara deita, ó. Fala aí, Pit. De boa, mano? Cara, o mouse eu já joguei, mas não COD, mano. Eu jogo, tipo, Valorant. Esses outros jogos, assim, sabe? E... E assim, também, mano. A mira é assim também, porque eu treino muito com a E-Massiz desligado. E também muito tempo jogando no controle, né? Dezesseis anos jogando no controle, velho. Então, meio que eu masterizei o controle, mano. Meu Deus, esse cara não fez nem barulho. Meu Deus, esse cara não fez nem barulho, mano. O cara só apareceu. Meu Deus, mano, esse cara só apareceu. Alguém ouviu o barulho desse cara? Sério mesmo? Sério mesmo, velho. Alguém ouviu? Alguém ouviu esse cara, mano? Fala aí, Prosa. De boa, mano? Como é que você tá, velho? Olha o Paulo também. Como é que vocês estão, rapaziada? Shao King. Está de boa? Olha o Rafael ST também. Tamo junto, rapaziada. Como é que vocês estão, velho? Pô, se eu jogo outro jogo... Mano, eu jogava... É assim, eu joguei recentemente agora o CodeVen. Mas eu já platinei ele. Agora eu tô dando uma pausa. Principalmente agora que vai vir um novo... Nova Season aí, então... Vou dar uma pausa em jogos novos. Mas depois quando estabilizar de novo... Aí eu volto a jogar uns outros joguinhos. Eu gosto bastante de Souls-like, mano. Tipo, Dark Souls, Nioh, Bloodborne, Sekiro... Essas paradas. Final Fantasy também é da hora. Só não comprei o Final Fantasy novo porque... Pô... 300 contas, assim, também não dá. Só consigo gastar uma vez por ano. E é no Code. Pô, acho que compensa a gente vir pra cá, mano. Meu Deus. Nossa, mas essa Castove aqui pegou na cabeça e acabou, mano. O bagulho é diferenciado mesmo. Eu tô ouvindo o passo, mas não sei da onde, mano. Esse aqui vai me empacar, não é? Ou ali. Nossa, da onde eu tô tomando mira, mano? É, tem um cara que vai subir aqui, velho. Nossa, tem outro ali já também. Tem um cara que tá bem embaixo de mim, velho. Tem cara ali também. Eu queria testar mais essa arma aqui, velho. Mas... Tá meio difícil. Esse mapa é só gunfight de closer, mano. Foi, 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 foi. Eita. Eita. Exe, Maria, atendi. Foi, nada, filho. Ué, como assim, o Edmir? Tá bugado? Não tá aparecendo pra você a arma? Exe, aí bugou alguma coisa, hein? Estava usando alguma variante, alguma coisa dela. Porque geralmente, quando buga assim, é variante, mano. Infelizmente, sempre buga nesse jogo. Nossa, não tem como, essa arma aqui é muito forte. Mano, eu não sei se eu já vou pra lá. Hum, deu tempo de marcar, velho. Mano, eu já vou pra lá, já, velho. Não tem jeito. Tem cara que ativou ali o vant, mano. Não sei se eu tô em uma posição muito boa também. Seria bom a gente subir ali, ó. Fica bem mais dentro da safe. Vamos ver se não é que eu não saí. Fala aí, Regis, de boa, mano? Cara, hoje eu vou tentar... Meu Deus, esse cara ativou o vant de novo. Tá, espero que seja ele. Hoje a gente tá testando a Kastov, 545. E depois dela eu quero testar um pouco a tempo os Razorback, mano. Tinha cara que tava na água pra cá, né? Certeza que tem cara embaixo de mim. É, com certeza tem. Mas tem cara no par de fora também aqui. Nossa, a safe vai... Putz, eu tô sem máscara dourada. Agora que eu vi, mano. Essa falta de máscara dourada que vai pegar. O que é problema é esse. O cara já foi pra água ali, eu acho. Fala, esse cara se for pra água, mano. É, ele tá na água mesmo. Cadê o cara? É, é eu e ele. É, é eu e ele, mano. O problema é esse. Tô sem máscara, mano. O problema é esse. A chance de perder aqui é muito grande agora. Eu acho que ele pode vir de qualquer lugar, né? Não tem como subir no Rai. Não sei se dá pra subir aqui no... Na parede. Se der pra subir aqui, já era. Perdemos. Ganhamos. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Achei que dava pra subir ali. Se ele conseguisse subir do outro lado, eu acho que a gente teria perdido. Porque dava pra ir de boa. Deu bom, mano. Pô, Castove 545 tá muito boa, velho. Mano, recuo baixo. O dano... Cara, ela tá bem semelhante assim ao que era a Castove, tá ligado? Muito boa. E a Iso também entendeu o que eu tô falando, hein? Pra mim é a top 1 do meta aí, velho. É isso, pô. Castove 545 saiu. Vambora GG Double T.